Olá pessoal, boa tarde, bem-vindas para mais uma aula. Sandra Araújo, boa tarde. Olá Sandra, tudo bem? Obrigado Sandra por compartilhar, quem for chegando, por favor, vai compartilhando. E aí pessoal, uma ótima semana para todos. Leila Werneck, primeira vez, boa tarde, bem-vinda Leila. Boa tarde Leila, espero que todos tenham passado essa semana com muita saúde, muita paz. Regina Pimentel, boa tarde. Boa tarde Regina. Margarete Moraes, boa tarde. Olá Margarete. Renda de Biscuit, olá Liziele, boa tarde. Olá Liziele, tudo bem? Aqui também, Sandra, está muito frio. Olha gente. Bete Ribeiro, boa tarde. Boa tarde Bete. Delma Gonçalves. Olá Delma. Regiane Souza, primeira vez também, boa tarde. Bem-vinda Regiane. Luciene Rodrigues. Boa tarde Luciene. Isabela Ecar, quanto tempo. Olá Isabela. Diana Ribeiro, boa tarde. Boa tarde Diana. Boa tarde Diana. Gente, o frio aqui na cidade está tanto. Eu agora estou assim, uma mão está quente, a outra está gelada. Aí eu tenho que ficar massageando aqui para poder esquentar também. Bento Oliveira, boa tarde. Olá Bento, tudo bem? Veridiana, é isso? É. Tudo bem com vocês pessoal? Mais uma aulinha dessa semana, com uma peça muito bonita, uma ideia bem legal. Helena Custer, boa tarde. Boa tarde Helena. Vamos fazer uma técnica um pouquinho do que a gente já está habituado, mas com detalhes de diferença, que vocês vão gostar. Quantas pessoas? 22. Vamos deixar subir um pouquinho para dar tempo do pessoal entrar e a gente começar a aulinha de hoje. Edna Costa, boa tarde. Boa tarde Edna. Vem sim, Bento. Bento, semana que vem, vem a Petrópolis, vem visitar a gente. Olha, que bom, vem sim. Malu Parca, boa tarde. Boa tarde Malu. Marinete Cruz, boa tarde. Olá Marinete. Gente, a temperatura da cidade caiu tanto, que eu fiquei até com preguiça de fazer barba essa semana, vocês acreditam? Não tive nem vontade de fazer barba. Vamos lá. Vamos começar aí, cara, já tem bastante gente. Leila Werneck. Leila, nós trabalhamos com o MDF. Márcia Silva, boa tarde. Quanto tempo? Boa tarde Márcia. Malu, já falei, Marinete, já falei. Ah, Leila Werneck é a primeira vez também. Bem-vinda. Sossô Oliveira, boa tarde. Boa tarde Sossô. Está voltando ali na tela. Ilda Vale, boa tarde. Boa tarde Ilda. Sandra Luvisson, boa tarde. Boa tarde Sandra. Lígia Marques, boa tarde, minha primeira vez. Bem-vinda Lígia. Cupim Criativo, boa tarde. Olá Cupim. A Bento está perguntando se a gente abre aos sábados. Sim, na parte da manhã nós estamos aqui no ateliê com o Carlos com aula online, mas eu estou aqui também e a tarde a gente faz a live, né? De nove ao meio-dia, Bento. A parte da tarde a gente usa para fazer a live. Eu volto do almoço e a gente faz a live. Silvia Lemos, boa tarde. Boa tarde Silvia. Sermaênia, olá. Olá Sermaênia, tudo bem? Clorinda Chaves, boa tarde. Boa tarde Clorinda. Regina Pimentel, boa tarde. A Regina já falou. Já falei? Já. Está faltando. O Cupim Criativo está dizendo que é a primeira vez. Bem-vinda Cupim. Bem-vinda Cupim. Bem-vinda. Maria Aparecida Lopes, boa tarde, primeira vez. Bem-vinda Maria Aparecida. Marlizinha Castro, boa tarde aos meus queridos. Olá Marli, tudo bem? Bom gente, então vamos lá. Vamos mostrar aqui só o que eu vou começar a trabalhar com vocês. Hoje nós vamos fazer uma caixa, tá? Com um detalhe. A caixa vai ter uma aplicação de um papel aqui, que é um papel meio, como é que eu vou dizer? Ele é transparente, ele ao mesmo tempo que ele é um papel, ele parece meio tecido, porque ele é fininho, ó. E ele é muito legal. E ele é transparente. Deixa eu colocar ele aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo? E ele é muito legal de se trabalhar. O trabalho fica muito bonito. E ele tem um determinado brilhozinho também. Além do desenho, que é muito bonito. E vamos trabalhar também com um aplique, com uma frase, ó. Plante amor, tristeza não dá flor. Vanísa Santana, olá. Olá Vanísa. Lembrando, pessoal, que esse papel é um papel texturizado, se eu não me engano, ele é da Tamaco, tá? Eu acho que é da Tamaco, isso. E o aplique é da Arte em Corte, da Marcia Leite. Então, trabalhando com esse material hoje, eu acho que vai ficar uma peça bem interessante. Sueli Vieira, boa tarde. Boa tarde, Sueli. Ângela Cristina, olá. Olá, Ângela. Guguta Freitas, boa tarde. Olá, Guguta. Depois você faz, por favor, pra mim, você estica a mão aí no vidrinho de cola que eu fome, que é coisa que eu esqueci. Vou precisar. Então, pessoal, olha, começando hoje, eu já deixei aqui a base de fundo, onde nós vamos colocar o papel, já com a base pérola. Por quê? Eu vou usar outra cor? Vou. Mas aqui eu preciso de uma base. Por dentro também já deixei com pérola, porque a caixa vai ficar clara por dentro. E aqui, por enquanto, ainda tá crua, onde nós vamos começar a trabalhar. E Zildinhas Comparinho, olá. Olá, Zildinhas. Cristina Trindade, boa tarde. Boa tarde, Cristina. Nazaré Costa, diretamente de Portugal. Boa tarde. Boa tarde, Nazaré. A Vanísa está dizendo que hoje conseguiu participar, ver o Nelsinho produzindo. Oh, eu não consegui assistir a sua última live, Vanísa. A gente estava aqui numa live também, não tinha como. Cupim ficou curioso, né, Cupim? Vou aproveitar que Titia está aí, você me falou a palavra errada. Eu tive que assistir, vou ter que assistir a live todinha de novo. Olha só. Isso não se faz, hein, Cupim? Isso foi difícil, hein? Vou te deixar de castigo, não vai mais roer móvel. Gorda. Gente, então vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Eu escolhi a cor para trabalhar na caixa, o Toff Dark PVA da Full Color. Essa é a cor que eu vou trabalhar aqui, ó, que eu vou aplicar na caixa por baixo. Shirley Aguirre, boa tarde. Boa tarde, Shirley. A Vanísa está dizendo que, está dizendo, e essa barbinha charmosa? Isso é preguiça mesmo, Vanísa, por causa do frio. Aqui tem feito muito frio e eu fiquei com preguiça essa semana de fazer barba. E está branca, né? Além do cabelo, a barba já está branca também. Mas eu não gosto de fazer barba todos os dias, mas hoje eu fiquei com preguiça. Obrigado, Shirley, por compartilhar. Quem puder compartilhar, agradecemos, pessoal. As alunas que são novas, não se esqueçam de ir lá no YouTube, na nossa página Artes do Carlos, nosso canal. Inscrevam-se e ativem o sininho. Em breve, nossas lives serão feitas apenas pelo YouTube. Gente, então vamos lá. Eliane Knup, boa tarde. Boa tarde, Eliane. A tinta Toff Dark, como eu falei, né? Rolinho de espuma, nós vamos passar nessa parte de fora da caixa. Vou começar até pelo fundo. Maria Lúcia Moura, boa tarde. Boa tarde, Maria Lúcia. Lembrando, pessoal, que no MDF cru, tá? Eu não coloquei nada aqui, ó. O MDF tá cru. Eu vou colocar uma cor forte, então eu não preciso antes de passar na base pérola. Eu já vou entrar com a cor. Porque é uma cor que cobre bem o MDF. Nossa, Bento, já tem isso tudo? Quatro anos? Que isso? Passou rápido, hein? Regina Radic, boa tarde. Boa tarde, Regina. Evanir Silva, boa tarde. Boa tarde, Evanir. Lembrando, Veridiana, que não estamos mais naquele antigo interesse, tá? Veridiana não é Veridiana. Não é Veridiana. Veridiana? É, não é Lidiana. Você falou Lidiana. Ah, desculpa, eu falei errado. Veridiana. Veridiana. Acertei o primeiro e errei a segunda vez. Então, eu vou passando aqui. Essa cor é muito bonita. Aliás, as cores da Folkolo são cores muito bonitas. Então, eu vou aproveitando a peça crua, o MDF cru, já vou colocando a cor. Como é uma cor forte, não há necessidade de base, tá, gente? Ou, se quiserem também, aqui não há necessidade mesmo, mas se quiserem colocar uma outra cor embaixo também, é a vontade de cada um. Só que não há necessidade. É um uso de tinta que não vai influenciar no trabalho. E aí, vamos lá. Aplicando a primeira de mão. Toda a caixa por fora. Feito isso, seco. Essa secagem pode ser com secador, soprador. Sendo que com o frio que está fazendo, até o soprador está com preguiça. Imagina o secador, gente. Cleusa Maria, boa tarde. Boa tarde, Neuza. Ariane Davico, olá. Olá, Ariane. Lourdes Soares, boa tarde. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde. Gente, até o soprador está difícil, está demorando a secar. Almerinda Maciel, boa tarde. Boa tarde, Almerinda. A Regiane Souza, boa tarde. Ela está perguntando se isso é um soprador. Isso é um soprador, Regiane. E mesmo assim, ele ainda está demorando um pouquinho. A Isildinha está pedindo para você repetir o nome da cor. Essa é a Toff Dark. É da Full Color. É o PVA. Vou pegar para vocês o vidrinho. Toff Dark. Lembrando que a primeira demão que eu estou aplicando aqui na caixa, no MDF, sem preparo nenhum, tá? Na peça crua, tá, gente? A Almerinda Maciel, boa tarde. Olá, Almerinda. A Leila está perguntando se você usou alguma laca para proteger ou não precisa. Não, não há necessidade. Aqui não é... Pode colocar? Pode. Aqui não há necessidade, mas você pode colocar, sim. A Regiane perguntou qual a marca. Marca de quê? Do soprador. Do soprador. Do soprador da Tock Cree. Esse soprador é da Tock Cree. Ele é bem antiguinho, né? Você já tem ele há bastante tempo. Nem sei se ainda tem desse modelo. Vocês já lançaram um ou outro modelo. E esse pequenininho, ele é bom, é prático. Cabo dobrável. Você pode depois, para transportar, é bem mais fácil. Cabo dobrável, ele fica menor ainda. Cris Prado, boa tarde. Boa tarde, Cris. Isilda Cerdan, boa tarde. Boa tarde, Isilda. Lembrando, pessoal, uma de mão aqui, sequei. Venho com uma lixa. Essa lixa aqui é, acho que, seiscentos, se não me engano. Deixa eu ver se tem um número aqui, né? Daisy Mara, boa tarde. Olá, Daisy. Essa é seiscentos, gente. Ela é bem fininha mesmo. Só para tirar o arrepiado, ó. A Regiane está dizendo que amou o soprador. Ele é muito legal mesmo. Denise Ferraz, boa tarde. Boa tarde, Denise. Eleusa Lima, olá. Olá, Eleusa. Então, gente, é uma lixadinha rápida, ó. Só mesmo para tirar o arrepiado do MDF. Eu gosto sempre de fazer isso porque o MDF fica... Quando você põe tinta, ele sempre arrepia um pouquinho. Então é uma coisa bem rápida, bem tranquila de se fazer. Lembrando que por dentro eu já dei o pérola. Já lixei também para adiantar um pouquinho a peça. Fátima Ribeiro, olá. Olá, Fátima. Jandira dos Santos, boa tarde. Boa tarde, Jandira. Ok, Bento. Depois a gente... A gente... Você vê de novo, vai ficar gravado. Gente, aqui então eu vou, ó. Só tirando a poeira um pouquinho de onde eu deixei. Para a gente continuar aqui com o trabalho. Hoje tem papel sujo, tá, pessoal? Cor forte, papel sujo. Então aqui, pessoal, lembrando, ó. A Vanisa está dizendo, o Nelsinho é um primor, né, gente? KKKK. Ah, olha só quem diz isso, Vanisa. Sônia Mazi, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Tá vendo, gente, ó? É uma cor fácil de se aplicar. E um detalhe, no MDF cru, a cobertura vai ser muito melhor do que se eu tivesse colocado a cor pérola por baixo. Porque a cor pérola vai influenciar por ser uma cor muito clara, bem mais clara do que essa. Então não há necessidade do pérola. Segunda demão do tosse da arca. Maria José Lobo, boa tarde. Boa tarde, Maria José. Segunda demão feita. Agora eu vou secar novamente. E vou secar aqui em cima. Vamos tirar. A Ariane está dizendo que para ela está com delay. Ó. Meu Deus, essa internet, eles não estão acertando com isso, hein? Viva, meu Deus, eu não falo isso não, hein? A Leila está falando que com o rolinho a pintura fica muito melhor. Fica, ela é bem mais fácil. Para peças retas, eu prefiro trabalhar com rolinho, porque vai mais rápido e a peça fica mais lisa, né? A não ser quando você pega um rolinho daqueles que a espuma está bem grossa, bem... Então ela acaba ficando com marcas, com textura, né? Mas quando a espuma é fininha, ela fica bem lisa. É bem tranquilo de se trabalhar. Quintilha silveira. Boa tarde. Boa tarde. Olha só pessoal, eu vou aplicar a terceira de mão para corrigir só algum detalhe que ficou aqui um pouquinho menos tinta, porque normalmente é entre duas e três mesmo. Se fosse com um pérola embaixo, eu teria dado duas de pérola lixado mais uma para depois aplicar entre duas ou três. E aí não seria entre duas ou três, eu teria que aplicar, porque é uma cor bem mais escura do que o pérola, então eu teria que aplicar bem mais de mãos, assim na hora. Olha, duas de mãos, já cobre bem, eu só vou aplicar a terceira para garantir o trabalho e corrigir um pedacinho que está aqui, que ficou uma manchinha muito pouco. Então é exatamente isso, duas de mãos, a terceira justamente para acertar o que não entrou tinta ali num pedacinho. Ah, Lourdes está perguntando se você está triste. Eu? Não, não estou não. Não estou não, só estou com um aspecto de velho hoje, acabado com essa barba, então eu acabo passando isso, essa imagem. Mas estou não. É porque eu não estou muito falante? Eu falei muito ontem, gente, aí hoje eu estou segurando um pouquinho. Eu falo muito no dia, no dia seguinte eu fico cansado. Mais um pouquinho de tinta. E uma dica, pessoal, que eu sempre faço, isso aí eu acabo, vocês me veem colocando aqui várias vezes o vidrinho, abrindo, fechando, então eu prefiro ir colocando aos poucos porque a tinta não vai engrossando ali no pratinho, não vai ressecando, porque ela está em contato com o ar, então ela vai acabando engrossando, secando e vai dando aquelas películas coisinhas, naquela coisa, então eu prefiro ir colocando aos poucos para não ter esse desperdício da tinta, e até porque, senão depois eu tenho que retorná-la para o vidro, então assim não há necessidade, porque eu vou colocando o suficiente para uso só e não ter que voltar com ela para o vidro. Não que eu não faça isso, às vezes eu erro a mão também. Nem falo nada, Tia Vã. Jô Nogueira, boa tarde. Boa tarde, Jô. Denise Paião está perguntando que cor é essa. Essa é a Toffee Dark, da Full Color. Ela é muito bonita. Jô, não tem problema algum, obrigado por compartilhar. Tia Vã, o que você está falando aí, Tia? Ele não está lendo para mim aqui, eu não estou vendo. Ele não está lendo, não está falando o que é. Terceira mão aplicada, vamos para a secagem. E então, feito esta parte. Eu vou para uma outra coisa que eu gosto muito também, que fica muito legal. Melhor deixar quieto, Tia. Depois eu assisto e leio. Só não vou poder falar agora, comentar agora, né? Tá bom. A Luciene está perguntando qual é mesmo o nome desta cor. Toffee Dark, Tia, 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 Tia. Tia, 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 Tia. Tia, 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 Tia Se eu passar essas informações pra ele, a coisa vai ficar feia. Olha o castigo, hein? Luciene, pra mim realmente não aparece que você já compartilhou, não. Isso aí, cupim, senão eu te mostro o pituazão, hein? Titia, quer ver o pituazão, Titia? Vocês não prestam, hein? Olha, gente, eu esqueci um detalhe, a borda aqui, ó. Vou mostrar então o pituazão, hein? Quem quer ver o pituazão, levanta a mão. Esqueci a borda, gente, olha. Ainda bem que é uma coisa rápida, né? Márcia Mahler, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Ela tá perguntando o que você vai fazer hoje. Porque ela ontem tomou a vacina e hoje tá devagar, quase parando. Márcia, hoje nós vamos fazer uma caixa. Onde a tampa nós vamos aplicar um papel. E não é bem um papel, ele é um papel meio transparente. Ele é meio, parece um tecidinho também. Ele é transparente, ó. Ele é bem legal de trabalhar. E vamos colocar um aplique com uma frase em cima da caixa. Plante amor, tristeza não dá flor. Sônia Maria de Sorocaba, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Viviane Acosta, boa tarde. Desculpa, eu não entendi. Viviane Acosta. Boa tarde, Viviane. A Eleuza está dizendo que algum bicho mordeu o Nelsinho hoje. Por que, Eleuza? Não foi bicho não, Eleuza. Foi ao contrário, ele que mordeu. O que aconteceu? Porque eu tô com a cara séria hoje? É não, eu tô um pouquinho cansado só. E com preguiça. Eu nem fiz barba essa semana, tá vendo? Luciene, não se preocupa não. Nossas tecnologias, a gente também sofre com isso. Então, pessoal, vou mostrar o pituar, hein? Olha aí, titia. Esse é o número 6 da Keramique, tá? Que é o maior deles, né? Pra vocês terem ideia do meu pituazão, esse aqui é o de 3 quartos, olha. Olha como ele é grandão, gente. É muito grande, ó. Esse é da Royal. Gostou, titia? A Eleuza está dizendo que você está muito séria. Estou, né? É cansaço mesmo, Eleuza. É só cansaço. A Márcia está dizendo, perguntando como é a frase. Plante amor, tristeza não dá flor. Rosana Dias, boa tarde. Muito frio, sim, Rosana. Valéria Malimpensa, boa tarde. Boa tarde, Valéria. Gostou, titia? Falou nada? Ô, titia, depois você vai falar pro seu namorido que você está vendo o pituazão do Carlos, vai dar problema, hein? Nossa, quero um pituazão desse. Compra com a... Como é? Com a Júlia? Júlia e Santiago. Comprei com a Júlia. Tietia. É uma beleza. Tem uma cerda macia. Andréia Rodrigues, boa tarde, pessoal. Ó, boa tarde, Andréia. Tá vendo, gente? Eu tinha dado pérola na borda e demora um pouquinho mais a cobrir, ó. Eu esqueci da borda da caixa, gente. Mas também agora já tá pronto, ó. Uns minutinhos a mais. Mas já está pronto. É, minha filha, eu acho que eu vou vender esse pituazão, sabia? Vou fazer um leilão dele. Todo mundo querendo, eu acho que eu vou ganhar um dinheiro, hein? Bom, gente, prontinho. Essa parte tá pronta. Vou deixar isso aqui por enquanto. Cláudia Trovão, boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Esse eu já posso ir pra água. E agora eu vou bater um extenso com cenoura. A cor cenoura. PVA full color. É verdade, Marmizinho. O frio deixa a gente meio cansado, né? Então, gente, agora eu tô aqui, ó. Eu, chega essa hora, eu já tô com sono. Obrigado, Cláudia, por compartilhar. Com a cor cenoura, eu vou bater Selma Azeredo, boa tarde. Boa tarde, Selma. Tá vendo, gente? Eu escolhi a parte de baixo aqui pra aplicar um extenso. Vou colocar assim. Aqui tá, Titi. Hoje deu uma esquentadinha, mas a noite tá triste. Noite, de madrugada, de manhã cedo, o sol vai embora, a coisa fica feia. Glória Ventura, boa tarde. Primeira vez aqui na live. Bem-vinda, Glória. Vamos sim, Cupinho. Vamos fazer um leilão do Pituasal. Aí eu saio da miséria, hein? Gente, então, lembrando aqui, ó, vou só colocar uma fita... Prendendo aqui, só pro extensor não andar e eu ter uma medida exata do que eu quero. Mariane, se cuida, toma um Dorflex. A Marcia Mala está dizendo que vai fazer bolo de aipim hoje. Não sabe se vai prestar. É de pacote. Não conheço mais ninguém que sabe fazer aquele bolo de aipim. Bolo de aipim, ô, ô, Márcia. A minha mãe faz no olho. Ela não faz com receita. Ó, a Titi Avaniza tá dizendo que paga o Pituasão Estêncil. Opa! Podemos conversar. Vai sair muito extensio, hein? Gente, vai ter muito extensio aí. Porque ele tá pedindo alto, hein, Titi? Você sabe que o meu valor é alto. Gente, desculpa, eu nem mostrei. Eu coloquei aqui, ó, um extensiozinho quadriculado. Então, eu escolhi esse de baixo aqui, que é bem pequenininho, pra ficar delicado. Tá aparecendo aí legal, Carlos? Por ser mais alto, não dá pra... Clarita Pantes. Boas tardes, professores. Saludos desde Lima, Peru. Olá, Clarita. Clarita, Clarita. Clarita. Vamos lá. Bater no extensio. Não tô fazendo igual a Titi Avaniza faz. rodando extensio. Por quê? Esse extensio aqui... É, rodando o Pituar. Esse extensio ali é um pouquinho mais grosso, tá vendo, gente? Eu não sei se vocês percebem. Esse é um extensio antigo. A Eleusa está falando pra você pegar o Pituazão. É ruim, Eleusa? Esse Pituazão é só o meu. Gente, ele tá falando isso... Esse aqui é só o meu. Mas esse Pituazão, pra mim, não dá. Aqui no tamanho do extensio... Nossa! Vai fazer um estrago. Eu vou fazer a lateral inteira de uma vez só. Sônia Maria da Silva, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Silvia Pinto Ferreira, boa tarde. Olá, Silvia. Não empresto, não, Ariane. Esse é só o meu. Tá vendo, gente? Aí eu venho batendo aqui assim. No Pituazão, eu não empresto. O soprador já é difícil, gente. Eu já pego assim, escondido. Quando ele vê, já tá aqui, então. Mas o Pituazão, ele nem vai deixar. Não, 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 Titia. Não empresto. É muito grande, Tia. Pra aqui, pra esses quadradinhos. Não tem o coração peludo, não, Leuza. Isso aí, ele fica no cofre. Ele fica guardadão lá no cofre. Com certeza, Ariane. Vale uma nota. Olha só, gente. Isso aqui é raridade. Ó, duas batidinhas, olha só. Pra ficar bem suave. Eu não quero aquela coisa berrante. E como vocês perceberam, eu tô trabalhando com uma cor totalmente diferente da outra. Ó aqui, ó. Toff dark, que é um tom de marrom, né? Um meio cerâmica, bem fechado, uma cor assim. E um cenoura, que é um laranja. Olha, então é uma coisa bem de contraste com outra. Então eu não quero que fique gritante. Eu bato suave, olha. Esse é o meu intuito, tá? De fazer ele bem suave. Titia, esse cofre tem dois segredos. Se você conseguir destravar o primeiro, o segundo soou o alarme. Não há casa de papel que resista. Ah, cupim, isso é muito pouco, pô. Se me der o pituazão, prometo falar sempre as palavras certas dos sorteios da Vambora Extensioar. Você já me falou uma errada? Tá vendo, Titia? Ainda estão te colocando no fogo, ó. Vamos compartilhar, gente. Estamos com 129 pessoas. Opa! É isso aí, Vinícius. Dois segredos no mesmo copo. A Sônia está dizendo que as cores estão perfeitas. Essas cores são lindas, Sônia. Ah, pessoal, lembrando, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Chegaram os guardanapos, que eu usei semana passada, tá? Os guardanapos lindas. Daqui a pouquinho a gente mostra. Tá muito alto aí, Carlos? Tá, não tá dando pra ver, não. Vou colocar aqui no colo. E agora, melhorou? Melhorou. Porque a caixa retangular fica muito alta. A Vanisa está dizendo que você faz combinações de cores lindas. E isso vai assim no olhômetro, Titia? A Sueli está dizendo que, perguntando se temos existência. Existencio. Existencio, não. Existencio é antiguíssimo. Mas você encontra, Sueli, na nossa parceira Daniela Alves. www.ateliadanielaalves.com.br Não, www.danielaalves.com.br Sendo que com outro material, tá? Não é com esse aqui. Esse aqui não é nem bem um acetato, né? Ele é meio plástico. Ele é bem mais grosso, mais resistente. Vera Bastos, boa tarde. Olá, Vera. Boa tarde, Vera. Obrigado por compartilhar. Não tá atrasada, não. Tá em tempo. Ainda dá pra ver bastante coisa. Fernando Correia, boa tarde, cheguei agora. Que cor você está usando, por favor? Usei no fundo aqui o Toffee Dark, da Full Color. E agora estou batendo aqui o stencil com cenoura também da Full Color. Obrigado por compartilhar, Jane. Lembrando que eu estou colocando cenoura, que é um tom laranja, mesmo sendo um laranja claro, eu não estou colocando ele com muito excesso. Então, eu estou batendo um pouquinho, tá? Pra ele ficar bem suave. A Eleusa está dizendo, nossa, tudo pra guardar o pituazão pro Nelson não usar? Isso mesmo, Eleusa. Olha só, tá vendo? Fica bem suave, gente. Márcia, esse não é de confeitaria, não. Esse é importado. Eu acho que ele é da Pleide, se eu não me engano. Tem isso aqui? Mas tem muitos nacionais. Tem. Bem parecidos. A Sônia Maria está dizendo que é a primeira vez pra fazer sorteio. Ah! Bem-vinda, Sônia. Sorteio que é do Pituá dele, Sônia. É ruim de eu sortear meu Pituá, hein? Meu Pituazão. Janaína Andrade, boa tarde. Olá, Janaína. Tudo bem? Tá vendo como é rapidinho, gente? Eu estou no terceiro lado da caixa. E como eu quero uma cor suave, eu não tenho que ficar me preocupando em bater, secar, depois bater de novo. Então, eu já venho batendo direto. Elizabeth Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. Pessoal que está chegando, por favor, quem puder compartilhar, agradecemos. As meninas que estão pela primeira vez, não esqueçam de irem lá no nosso canal do YouTube. Inscrevam-se e ativem o sininho. Em breve, nossas lives serão apenas pelo YouTube. Fátima Malê, boa tarde. Boa tarde, Fátima. Eleuza, para com isso, hein? Esse negócio de hashtag não dá certo, não, hein? Vamos fazer uma campanha, hashtag, sorteia, seu Pituazão, Carlos. É ruim, hein? Esse extensio urbanizado, não tem não, esse quadriculado? Eu não sei. Titia, diz aí para mim, você tem esse extensio quadriculado, esses quadradinhos? E aí, o que ela vai escrever, por favor? Fernanda Azevedo, que trabalho lindo. Obrigado, Fernanda. Maria da Conceição Carvalho, eu quero aparecer nesse vídeo. Qual vídeo? Da aula, aqui? Qual vídeo, Maria? Vanisa Santana, uhul, amei essa hashtag. Não gostei, não, Vanisa. Não gostei dessa brincadeira, não. Titia, diz aí, você tem esse quadriculado? Vocês têm isso? O Cupim, você se responsabiliza por isso, né? A Cupim está falando que quando chegar a mil inscritos no canal do YouTube, vai ter sorteio do Pituazão. Do meu, não. Ixi, logo do Pituazão. Não quero essa responsabilidade, não, hein? Logo do Pituar, que você foi escolher? A Vanisa está dizendo que esse ela não tem, mas muitos fabricantes têm. É um desenho simples de achar. Ah, tá. Não, eu achei que ela tinha, por isso que eu ia comentar até para... A Maria da Conceição falou que ia aparecer no vídeo da aula, mas eu não sei como fazer isso. É, também não. A Janaína está dizendo que na arte em cortes tem estências quadriculadas. Ó, então. Arte em cortes. Isso que você tinha falado, não é? Da Daniela também. Não, da Daniela também. Tanta empresa de estêncio que a gente fica até sem saber, né? Eu acho que o quadriculado, ele não é tão complicado. Existem vários tamanhos. Esse bem pequenininho é difícil de achar. Não é qualquer empresa que tem, não, tá, gente? Porque aí tem esse maiorzinho, tem outros tamanhos. Tem um até menor que esse aqui, mas esse pequenininho é difícil mesmo de achar. Regina Buquerque Melo, boa tarde. Boa tarde, Regina. Isso aí, Regina, caixa. É o ponto fraco. Modesto é essa aqui, essa caixa é bonita, hein? A Vanisa está dizendo que na Duna tem o estêncio mini, quadriculado mini. É mini? Ah, que é isso. A Eleusa está dizendo que vai inscrever toda a família dela no YouTube para chegar a mil inscritos e ganhar o Pituazão. Isso aí, Eleusa. Para ser rápida, né, Eleusa? Pode escrever que o Cupim Criativo vai resolver essa situação, vai mandar o Pituazão para você. Cupim, o que você vai fazer para arranjar um Pituazão grandão desse para poder fazer o sorteio, Cupim? A Regina falou com certeza, kkkkkk. Vanisa, o Pituazão não é seu, é meu. Gente, vamos falar de outro assunto, vamos deixar o meu Pituazão quieto. É mesmo, hoje ninguém falou de comida, ninguém falou aí, só a Márcia que falou do bolo de aipim. O que mais que temos no cardápio hoje, gente? Cardápio de fim de semana com friozinho. Cupim, já falei para você e para a Alice que vocês não vão conseguir roubar esse Pituazão. Vocês nem imaginam aonde está o cofre. Vanisa, eu vou te dar um Pituazinho. Não dá uma Pituazão, não. A Cupim está dizendo, o Cupim está dizendo que troca o Pituazão por comida. Vamos começar a pensar em conversar sobre isso? Isso me interessa. Gente, vai ter que ter muita comida, hein? A Vanisa está dizendo que acabou de comer pão no forno com calabresa e queijo. Eita, Lili. Eu já engordei três quilos, só no pensamento. Começou. A Janaína está dizendo que sábado é dia de feijoada. Feijoada no inverno, parece que tem outro sabor, né? O pessoal gosta de fazer no verão, mas eu prefiro no inverno, gente. Cupim, já mudei de endereço, já mudei o cofre de lugar, ela não sabe mais, não. A Rosana está dizendo que tal um fondue aí nesse frio de Petrópolis? Adoro. Um fondue de queijo, depois um fondue de chocolate seguido. Olha que maravilha. A Andreia disse que está passando um café agora. A Luciene está dizendo, por isso não, acabei de tomar café com brote fubá. Titia, para de me chamar de gordo, hein? Deixa eu só dar um retoquezinho aqui, de leve, porque esse aqui é pequeno. A senhora está dizendo, gente, ninguém põe a mão no pituazão do Carlos. Não põe mesmo, não. Se você fizer a mão no pituazão, dá briga. A Vera está dizendo que fez para o almoço panquecas e está fazendo bolo de limão com cobertura. Hum, coisa boa, hein? Gente, um bolo de limão quentinho. Você joga aquela caldinha de açúcar com suco de limão por cima, que ele cristaliza. Tudo de bom, né? E além do que, ainda fica molhadinho. Ele usa nada de troca. A Fernanda está dizendo que feijoada é vida. Olha, gente, feijoada pode ser muito bom, mas eu não como todas aquelas carnes de pôr. Eu gosto de feijoada, muito simples. A Márcia Amália está perguntando se ainda tem o D'Ângelo. Tem sim, Márcia. Tem, ainda tem. Mas não está abrindo muito, não, por causa dessa situação toda, né? Eu acho que nem durante o dia eles estão abrindo. Carla Cristina, boa tarde. Boa tarde, Carla. Olha só, gente, está vendo como fica bem delicado o trabalho, olha. A Sônia Maria está dizendo que até o extenso ela quer, não tem. Olha, está vendo? Então, esse aqui eu vou deixar de lado, porque por enquanto... A Vanessa está dizendo que eu comi quatro cachos de uva de uma vida. Depois diz que eu sou gordo, né? Uva engorda. Gente, isso é que é vontade de comer uva, hein? Márcia Amália, chope com bolinho de bacalhau. Como eu não gosto de bolinho de bacalhau, eu troco pelo croquete, tá? Chope com croquete. Bolinho de bacalhau é tudo de bom, sim. Eu gosto também. A Vanessa está perguntando se o Cupim sabe fazer cuca de uva. O Cupim está dizendo que troca o pituazão por uma semana. de estada em gramado, com fondue, tudo patrocinado pela Alice Correia. Você, Cupim, Alice, está sabendo disso? Está sabendo, Alice. Você está tendo uma despesa aí que você nem imagina, olha. A Vanessa está dizendo que o namorido fez bolo de limão ontem, verdinho. Adoro. Está vendo? Está vendo, Fernanda? Quanta tortura. Você produz as peças e ele produz a comida, né, Vanessa? O Luiz Cunha está dizendo que eles estão tomando café com bolo de aipim. Olha, gente. Olha, tá vendo? Só coisa. Bolo de aipim com coco. Só delícia, gente. Vocês são tops. Jussara de Magalhães. Boa tarde. Beijo de Porto Alegre. Boa tarde, Jussara. Atrasadinha. Compartilhadíssimo. Obrigado, Jussara. Bem-vinda. Tudo bem? Vamos lá, gente. Então, atento. Mas, Cupim, como é que você mora no sul e não sabe fazer cuca de uva, Cupim? Gente, então vamos lá. Caixa com base. Aqui eu vou usar o cenoura, a cor cenoura, que é a cor que eu bati o extenso agora em cima do toff da. Então, eu vou continuar aqui com o cenoura. Eu vou bater o cenoura, por isso eu apliquei o pérola antes, porque o cenoura é uma cor clara. Vocês estão percebendo? É uma cor clara. Esse aqui, o toff dark, não precisaria. Mas o cenoura, por ser claro, eu preciso de uma base, para dar uma cobertura melhor. Porque senão eu vou ficar passando aqui o cenoura muitas vezes para cobrir. Salete de Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, Salete. Então, eu venho aqui, espalho bem o rolinho e venho aplicando. A Vanisa está dizendo, vendo a live do Nelsinho, só glup, glup nas uvinhas. Eita, lelê. E aí, nem percebeu, né? Rosane Rosso, boa tarde. Boa tarde, Rosane. A Janaína está dizendo que na época da faculdade, toda noite, de quinta, pós-aula, batíamos ponto no D'Angelo. Chope e bolinho de bacalhau. É famoso o chope com bolinho de bacalhau ali. Rose Della Andréia, boa tarde. Boa tarde, Rose. A Marlizinha Castro está dizendo, comendo um pedaço de pudim. Será que os vizinhos aceitam? Claro, né? Com certeza, sempre. Falou em comida, né? A Sônia Maria está dizendo, comendo um grão de bico. Grão de bico, hum, é bom mesmo. A Marcia está pedindo, quem tiver a receita do bolo de aipim, passe para mim. Carla Cristina ainda nem almoçou, Carla. Que isso? Ô, Marcia, eu não posso nem falar da receita que a minha mãe faz do bolo de aipim, porque eu também não sei. Ela faz de olho, ela vai colocando tudo ali, vai misturando e dá certo. E eu já fui fazer e não dá. A Andréia Rodrigues disse que está ficando com fome. Já está na hora do lanchinho? Já na hora do café? A Sônia Vieira disse que está amando a peça. Obrigado, Sônia Vieira. A Marcia Mara está perguntando qual base você passou. A base pérola, Marcia. Eu uso sempre base clara. Pérola, marfim, palha, mineral. Antique white. O cupim está dizendo que cuca é coisa de alemão. Aqui a família dela é italiana. Não tem problema. Só pizza, massa, lasanha. Pizza, lasanha. Mas pode aprender, ora. Cacarone. Ana Tavares, boa tarde. Boa tarde, Ana. Rose Bela Andréia, atrasada, mas já compartilhei. Boa tarde, Lino. Obrigado, boa. Boa tarde, Rose. O cupim disse que o namorido da van está atrasado. A onda agora é fazer torta de maçã. É verdade. Ah, é, Vã. Maçã verde. Não era nem para você estar comendo uva. Era para ela estar comendo maçã. Fruto proibido, ó. Ou será que ela já está se inspirando? Ou será que ela já cansou das maçãs, comeu tanto? Titia ativa a, como é que fala, a criatividade das pessoas, hein? Ô, Titia, conta pra gente. Todo aquele lanche, aquelas maçãs todas daquela live de apresentação, foi tudo você que consumiu aquilo? Que comeu aquilo? Ou você dividiu? A vaniza está dizendo, e a torta mil folhas que só tem em Petrópolis, hein? Lembrei dela, que perdição, é verdade. É o mil folhas do Doces Húngaros, não é isso? A Rô Oliveira está dizendo, boa tarde, minha primeira vez aqui. Bem-vinda, Rô. Bem-vinda, Rô. A Jussara está dizendo, chamem as amigas e anotem na agenda. Todo sábado, às 15 horas, tem live na arte do Carlos Artesanato. Acesse o YouTube e o Instagram. Muito bem. Gente, segundo a demão do cenoura aqui, ó. Ó, o Cupim está falando, partiu Petrópolis, esconde o cofre, hein? Partiu Petrópolis pra quê? Pra tomar um chopinho ali no D'Angelo, um bombinho de bacalhau. É, e de quebra, levar o meu pituazão embora. Não, de quebra, ir no Doces Húngaros, comer o mil folhas. A Vanessa está dizendo que o Cupim é gaúcho da China, não sabe fazer doce, não sabe fazer cuca. É importado. Mora no sul, tem que fazer, né, titia? Ô, Cupim, eu vou salvar sua pele. Sabe o que você faz? Pede lá titia, pede lá avó, aquelas tias de família já bem, já estão bem se aposentando. Pede pra elas fazerem diz que você fez, ó. A Vanessa está dizendo que não aguenta mais maçã. Ah, viu? A Jussara está dizendo, sou de família alemã e muito fiz com minha avó uma alemã querida, cucas ótimas. Morreu em Santa Cruz do Sul, terra da festa das cucas. Eu não sabia que tinha festa das cucas, né? Gente, isso deve ser uma tristeza, hein? Uma tristeza deve ser... Só engordar, só no pensamento. Suzana Henrique, boa tarde. Boa tarde, Suzana. Isso aí, Janaína, doces húngaros. Eliette Riso, boa tarde. Boa tarde, Eliette. Ó, tá vendo? O Cupim falou que é pra comer mil folhas e pegar o pituazão do Carlos. Ah, 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 ah. Nananina, não. Não. Estamos com noventa e três pessoas na sala. Oba! Obrigado pela participação, pessoal. Cuca com linguiça, Jussara. Jura? Cuca saudada. É bom isso? Essa é cuca saudada, porque eu nunca ouvi falar. Tietê, pior você, que é neta de alemã, não sabe fazer cuca de uva, poxa. Marcia, aí a Sandra tá colocando a receita do bolo de aipim, ó que beleza. Também acho que o bolo de aipim, ela tinha que saber, né, neta? A Ana está dizendo, essas lives de vocês terminamos procurando alguma coisa pra comer. É verdade, Ana. Vai dando uma fome. Sabe o que você tem que fazer? Já deixa preparado, ó. E aí assiste a live, aí só vai ali, pega, assistindo e dando uma colherada, não se põe um doce, um salgado, uma garfada e assim vai. A Rose Delandréa está dizendo que em Blumenau o dia está lindo. Ela está tomando café com o esposo Jair, que fez aniversário ontem. Parabéns. Bolo sensação delícia. Oba! Manda um abraço pro seu esposo. Parabéns. Eu já falei, titia, que a gente tem que mudar essa live aqui pra live gastronômica. Ó, a Isabela está dizendo que está bebendo um vinho tinto chileno maravilhoso. Servidos, eu quero. Olha, tá vendo? Gente, duas de mãos, tá vendo? Vou só dar uma correção aqui, ó. Aqui que ficou só. A Deise está dizendo, titia, precisa continuar emagrecendo, kkkk. Deve ser o titia Nelson, isso? Não. Gente, então, ó, laranja aplicado. A Celete está dizendo que a cor é maravilhosa, que ela está amando. Cristina Maria, boa tarde pra vocês. Quase perdi a hora da aula. Tem tempo ainda, Cristina. Nós vamos para a aplicação de... Com esse laranja eu não vou deixar aqui. Nós vamos para a aplicação de cola. da dor do papel. Com cola branca. É verdade, Jussara, emagreci sim, mas já estou engordando de novo. Preciso continuar a emagrecer. Cola branca, tá, gente? Que eu vou usar aqui, ó, pra colagem do papel. Mas aqui é muito difícil. Aqui é muito difícil, sabe, Jussara? Porque na aula presencial, uma aluna traz cachorro-quente, a outra traz cuca, a outra traz bolo, a outra traz biscoito. Esses dias trouxeram pastel. É muito difícil, né? Tem que ter muita força de vontade. Aqui é difícil de se controlar, gente. A Sônia Maria está perguntando se você vai colocar papel textura. Não, é um papel... Ele não é textura. Ele tem um desenho e ele tem uma transparência. Vou mostrá-lo novamente aqui pra você, ó. Ele tem uma transparência. Ele não é com textura. É verdade, Jussara. Vai dando nervoso, né? E agora eu estou numa mania de comer bala, gente, todo dia. Aquelas bala tof. Meu Deus do céu. Aquilo é... A gente vai mastigando, mastigando, gruda tudo nos dentes. Adoro. A Yuzidinha está dizendo que está comendo bolo de milho com caputino. Nossa, que delícia. Não combina mesmo, não, Janaína. Frio de petrópolis não combina com dieta. Tudo engorda. Tudo que é quente engorda. Engorda, é, Tia. A Deise está perguntando se terça-feira à tarde tem lanche gostoso. Vai ter, né? Eu sei que você vai trazer. Eu já sei que vai ter, né? O que você vai trazer dessa semana, Deise? Cuca de banana? Não, cuca de banana você trouxe a última vez. Traz uma novidade aí, Deise. Depois não quer engordar, né? Folha de alface, Deise, ó. Você falou que ele tem que fazer dieta. Mas, Sara, no frio ninguém faz dieta. É muito difícil. No inverno é muito difícil. Você vai tomar uma sopa. É quente. Aí você não vai tomar a sopa pura. Você vai botar um pãozinho. Ó. Aí o pãozinho você já não vai botar puro. Você vai botar uma manteiguinha. Algumas pessoas já botam o pãozinho no forno com azeite e um orégano. Aí a coisa vai, entendeu? Tá vendo, gente? Por que que se engorda aqui? A Deise está dizendo que vai trazer salada de alface, rúcula, tomate, etc. Tudo bem. Eu tenho a maionese aqui. A gente bota uma maionesezinha no pão e põe a salada depois. Vai ficar bem gostosa. Tá vendo, Deise? Nem alface ele não quer comer pura. Tem que ter alguma coisa. A Luciene está dizendo, kkkk, essas aulas devem ser o máximo. Nossa, Luciene, a gente ri muito. Ri e come. Pintar que é bom mesmo, ó. É isso aí, Ju, sabe? Espera setembro chegar. Aí quando esquentar, a gente não consegue fazer dieta porque é muito calor. A gente tem que tomar um sorvete, uma coisa assim mais geladinha, né? Tudo bem, pessoal? Sorvete. Vocês estão gostando da aula? A imagem está boa, o som está bom. A gente falando de comida o tempo todo. Gente, eu estou aqui agora retocando a cola. Está para espalhar bem. Por quê? Porque ela tem que ser bem espalhada para fazer o efeito. Estamos começando a nos entender. A Maria José Lobo disse que troca esse grande pituá por uma dúzia de pastéis de nata genuínos. Maria José, vamos conversar depois. Só uma dúzia? Uma dúzia ele vai comendo um dia, gente. Vamos conversar depois em box, tá? Eu preciso que essa oferta aí seja melhorada. Gente, ó. Apliquei aqui. Vou colocar em cima. Estiquei com a mão. A Titia está dizendo. Agora eu estou comendo brigadeiro de colher que a gente já fez. Titia, tu vai passar a mão, hein? Titia, olha só. Uva com brigadeiro, Titia, isso não combina não. Brigadeiro de uva é uma delícia. Gente, ó, espátula de teflon da Full Color, tá? Ó, você vem esticando aqui o papel. Papel meio tecido, eu não sei qual é o nome disso, gente. A Jussara está dizendo, como já dissemos, a vida é curta, é verdade. A Sueli Vieira está dizendo que essa live está muito saborosa. É, só falam comida, né, Sueli? Carmen Canário, boa tarde. Boa tarde, Carmen. A Jussara está dizendo que papel lindo. É muito bonito esses papéis. Esse aqui, ele tem um brilhozinho e é bem interessante. E os arabescos são em branco. Mas existe com outras cores também que são muito legais. Existe com detalhe prata, com detalhe dourado. A Luciana está perguntando se é papel indiano. Eu não sei o nome se é papel indiano. Eu sei que é da Tamaco esse aqui. Eu comprei na Tamaco. Cupim está dizendo que o preço é em comida. Só precisamos chegar nele. É isso aí, viu, Cupim? Já dei a dica. O negócio agora é a quantidade. Gente, alguém é dono de supermercado? Ou de um depósito aí, de alguma coisa assim? Porque vai ser muita comida, hein? Que ele vai trocar esse... A Janaína está dizendo que acha que esse papel é veluto. É o nome, eu não sei, Janaína. A Vanessa está perguntando se tem essa espátula para vender. Tem, ainda tem ali, sim. Tem. Deixa eu ver ali, peraí. A Sueli está perguntando se é papel veluto. É, o nome eu não sei agora. Porque na embalagem, no pacote que ele vem, não vem escrito nada. Então, eu não sei dizer. Mas ele é muito bonito. Mas foi com a Tamaco que a gente comprou. Então, ó. Colei em cima. Lisinho, ó. Esticadinho. Eu vou agora colar as laterais. Então, eu venho aqui. Por que eu prefiro fazer por parte, gente? Para que a cola não seque toda. Me dando tempo de colagem. Titia, tem sim, ó. A espátula é essa aqui, ó. Ó. Está dando reflexo, né? É da Full Color. O valor é R$48,60, tá? Ela é de teflon. Dura para a vida toda. A Ilda está perguntando se o nome desse papel é papel arroz. Não, eu acho que não. O arroz é mais fino. A Cláudia Pedroso está falando. Boa tarde, gente. Onde encontra esse papel? Esse papel, eu acho que a gente não tem mais dele para venda. A gente já vendeu ele aqui. Ele é da Tamarco. Eu acho que não tem mais dele, né? A Tamarco tem uma... Eu não sei se é uma subempresa ou se é uma empresa paralela que vende papel, gente. Que é a... Fix. Não é seu nome? É isso? Espera aí que eu recebi o guardanapo, isso é seu nome. Fix. Acho que é isso. Fix. Cadê a caixa do papel? Aqui, ó. Na sua... Mas eu já tirei o rótulo. E a nota está onde? A nota... Dentro da... Da gaveta aí de baixo. O nome da empresa é Fix Papel, gente. Ela é de Novo Hamburgo. E tem esses papéis texturizados, tá? A Eusiane Menezes está dizendo que ama artes. Obrigado. A Luciane está dizendo que é sim. Tem arabesco dourado ou prata? Com certeza. Tem, tem sim. Tem uns lindos. Margarida Inácio, boa tarde. Boa tarde, Margarida. A Vanessa está dizendo que quer uma espátula. Vou reservar, Vanessa. Eu acho até que esse papel, se eu não me engano, tem até com fundo azul, fundo rosa, alguma coisa assim. A Vanessa está dizendo... A Jussara está dizendo que essas espátulas são maravilhosas. São, a gente usa sempre aqui no ateliê também. Ó, a Sandra Araújo está dizendo... Ó, estou começando a gostar dessa história. Ela está dizendo que é proprietária de uma fábrica de alimentos congelados. Posso fazer uma boa oferta pelo Pituazão. Vamos lá, Sandra. Congelados por quantos anos? Depois a gente conversa em box. Mas não vai me decepcionar, hein? Faça uma boa oferta. Congelado por quantos anos? Márcia Conte, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Ah, deixa eu ver se ainda tem, Cupim. Peraí, acho que tem mais uma só. Gente, essas pátulas tudo de bom, ó. Reservada, Cupim. Agora acabaram. Só tinha duas. Nilda Batista, boa tarde. Boa tarde, Nilda. Asta Bastos, boa tarde. Boa tarde, Asta. Néia Figueiredo, boa tarde atrasado. Hoje é um louço com os filhos. Muito bom. Que bom, Néia. Agora a sobremesa é nossa live. Maria José Lobo vai jantar. Vejo o resto depois. Abraço, Maria José. Nossa, mas já cedo. Ela está em Portugal, não é isso? Ah, tá. A Jô está dizendo que tem esse papel na cor azul, claro. É perfeito para qualquer peça. Essas coisas... Eu gosto muito desse branco porque o meu intuito de trabalhar com ele é fazer isso que eu estou fazendo aqui para vocês verem. Estou terminando de colar para mostrar melhor para vocês. Ó. Se vocês perceberem, o fundo que eu apliquei cenoura aparece, ó. Então, está atrapalhando a luz? Dá para ver legal? Afasta um pouquinho. Sim. Não, está aparecendo tudo branco. Tem que virar ela um pouquinho para cá, para elas verem. Isso. Mais um pouco. Mais um pouco. Aí. Está vendo? Eu usei a cor cenoura embaixo. Então, ele aparece o fundo. É a combinação perfeita. Você usar uma cor embaixo. E aqui, na borda... A Sônia Márcia está perguntando. Cadê a Rosane Rose com as trufas dela? A Rosane, eu acho que está quietinha aí, Sônia. É, ela chegou aí. Ela estava bem quieta. A Neia está perguntando que papel é esse. Eu não sei o nome. Agora, a gente vai ter que procurar o nome para depois falar, gente. Porque eu não sei. Não é vegetal, não, Neia. Ele é um papel que ele é levemente texturizado, meio tecido, meio papel. Existe dele com a textura. Esse aqui não tem textura. A Sandra está dizendo que tem desse papel. Ficou lindo. É maravilhoso esse papel. Você trabalhar com ele. Eu estou baixinho hoje, né? Não estou conseguindo ver o negócio aqui em cima da mesa. Feito essa parte, eu venho aqui, ó, na lateral e vou com a tesoura. A Vanessa está perguntando como você faz esse acabamento no canto que ela quer aprender. Esse do canto, titia, eu vou fazendo só assim, ó. Colei a parte daqui, colei a parte daqui, dobrei o biquinho com o dedo assim e pego uma tesoura e vou, ó, cortando, ó. Tá vendo? E aí ele fica bem rentinho, olha aqui, ó. Fica bem certinho. É bem tranquilo de se fazer esse acabamento do canto. Não tem segredo não, titia. Luísa Gomes, boa tarde. Boa tarde, Luísa. E aí com uma tesoura eu vou agora tirando o excesso aqui do papel da lateral aqui, ó. Eu não preciso me preocupar com ele tão rentinho aqui porque aqui a gente pode lixar. Jaceline Lima, boa tarde, meninos queridos. Olá, Jaceline. Boa tarde, Jaceline. A Vanessa está falando que máximo a Luísa Gomes está dizendo que acha que se chama papel de ano. Na época que compramos esses papéis, eu acho que ele vinha num pacote grande, transparente, e não vinha o nome, então eu não me lembro. Aqui, gente, não tem mistério, tá? Se ficar um pouquinho maior, não se preocupe. Eu só tô querendo tirar o excesso aqui pra poder lixar. Só pra tirar o excesso mesmo. A borda aqui, pessoal, vocês estão percebendo que ainda tem um frisozinho laranja aparecendo. Não se preocupe, porque isso aqui depois é o retoque final, tá? A lixa. E aquele segredinho, gente. Lixa de unha. Eu venho na quina, ó. 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 Ela é barba e fica rentinha. A Sandra está dizendo que comprou como papel de ano. É, provavelmente deve ser mesmo. Obrigado por compartilhar, Luísa. Cidinha Santana, boa tarde. Boa tarde, Cidinha. A Sandra está perguntando se dá pra você comprar esses papéis para vender pra elas. Ô, Sônia, a gente pode dar uma olhada assim nisso. Eu tenho que olhar. Eu nem me lembro mais os modelos que tem de cor ali. Eu tenho que olhar isso. Tamara Ulisses, boa tarde. Boa tarde, Tamara. Andréia está dizendo que gostou muito desse papel. Ele é muito bom de trabalhar, gente. E você pode colocar com vários fundos, várias cores. Fica muito legal. Eu já trabalhei com várias cores no fundo. Tchau. 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 Então, vamos lá. Viu, gente? Como fica rentinho aqui, bem lisinho. Você passa a mão, você nem sente ali onde emendou o papel com a madeira. É bem tranquilo de trabalhar esse papel. Como guardanapo, como outros papéis que nós fazemos decupagem. Eu gosto muito de trabalhar com lixa justamente por isso. Por quê? O acabamento fica perfeito ali. Então, aplicação do papel feito. Lixa. Vamos ver aqui se tem algum canto descolado ou não. Está tudo ok. Reservo. E vamos agora trabalhar com a frase. Onde eu coloquei? A Cidinha está perguntando se é papel veludo. Não, não é veludo. Não é, como alguém falou aí, indiano. Papel indiano. A Andreia disse que ficou lindo. A Delma está dizendo que tem, que comprou na feira do Monte Líbano já faz tempo. É, é verdade. Esses papéis já têm uma circulação durante um tempo atrás. A Luísa está dizendo que lindo com esse fundo. A Eleus está dizendo isso mesmo, é papel veludo. Não, ele não parece plástico não, Eleus. Ele parece um tecido. É mais chegado para um tecido. Não sei o nome de tecido. Está vendo? Ele rasga, ele dá uma certa textura ali. meio papel e meio tecido ao mesmo tempo. Ele lembra muito o papel de arroz, mas não é. Ele é mais forte do que o papel de arroz. O papel de arroz rasga mais fácil. Gente, então a frase escolhida, tá? Plante amor, tristeza não dá flor. Que nós vamos trabalhar. Eu já deixei aqui para adiantar, preso. Uma bandejinha, dessas que a gente compra no supermercado com frio. Está vendo? Eu aproveito as bandejinhas. Eu coloco uma fita crepe com a cola para cima. Tanto que aqui ela está solta, ó. Eu só prendi aqui na transversal, tá? E prendi aqui atrás também com a pontinha da cola. Para quê? Para colocar a flor aqui, ó. Está preso, está na cola. Onde nós vamos trabalhar. Agora, o que eu quero fazer aqui? Eu não quero colocar... Fugir muito das cores. Então... Isso aqui vai para o lado. A Sandra Hoffman está dizendo. Boa tarde, menino. Estava na faxina. KKKKK. Ô, Sandra, faxina. Inventamos de pintar o quarto da neta e tem que limpar. Isso aí, a neta merece. Gente, ó. Ferrugem, tá? Da Focolo. Eu vou trabalhar aqui, ó. Esse rolinho pode ir para a água. Eu vou usar aqui esse espaço mesmo, porque dá para usar. Um outro rolinho, eu hoje não vou trabalhar com espuminha. Eu posso trabalhar com espuminha? Posso. Mas eu quero trabalhar com rolinho hoje. Então, o que eu vou fazer, ó. Veja o pratinho aqui, ó. Estou aproveitando bem. Rolo bastante o rolinho. Ele quase não tem tinta. Ele está quase seco. Olha o que eu vou fazer. De leve, ó. Não estou apertando o rolinho, tá, gente? O peso do rolinho só que está aqui, ó. Obrigado por compartilhar, Sandra. Não estou forçando, hein? Vou virando, vou retocando onde não tem tinta. Ele está quase sem tinta. Só tem o peso do rolinho. Só soltei o peso da mão aqui, ó. No rolinho, ó. Ah, gente. Lembrando. Mesmo eu trabalhando com uma cor mais escura. Antes, eu usei a goma laca indiana aqui no aplique, tá? Dei uma de mão de goma laca, sequei. Para quê? Para facilitar a pintura. Se eu fosse usar cor clara, não manchar por causa do corte a laser. Então, usei uma de mão de goma laca indiana antes. Nada demais, né? Só uma de mão secou. E aí, eu só estou entrando com a cor que eu quero. Essa cor que eu escolhi é o ferrugem. A Cristina está perguntando se você pode repetir como prendeu os apliques para pintar. Assim, fita crepe. Vou até pegar aqui um pedaço da fita. Fita crepe. Aqui não tem cola. A cola está aqui. Então, eu vou deixar a cola para cima. Deixei a cola para cima. Ela vai grudar no meu dedo. Deixa eu cortar um outro pedacinho aqui antes. Para mostrar o que eu vou fazer. A cola está para cima. Eu venho com outro pedaço e seguro ele aqui, ó. Só para fixar ele no isopor. A ponta sumiu. Vim aqui e prendi do outro lado a mesma coisa. Só para prender ele na parte. E aí, venho, então... Deixa eu tirar essa flor aqui e colocar. E aí, venho com a peça... Olha, ele está com cola, está vendo? Venho com a peça fixo e ela fica. Olha, ela não cai. A Luciene, França, cheguei agora. Como é o nome do trabalho de artesanato? Boa tarde. Boa tarde, Luciene. Hoje, nós estamos fazendo uma caixa com papel indiano, né? Com transparência, onde nós aplicamos fundo com cor mais forte para que o trabalho do papel apareça. A transparência do papel apareça. E agora, estamos preparando um aplique, que é uma frase, para colocar ali também na caixa. Então, essa frase de hoje é, plante amor, tristeza não dá flor. Então, gente, ó... Feito a primeira de mão, secou. Aí, eu vejo que ainda tem alguns pontinhos que precisa de um retorque. Novamente. Rolinho solto, ó. Só o peso do rolinho. Não estou botando força, tá, gente? Peso do rolinho. Você imagina pintar isso tudo com pincel, na mão. A Vanessa está dizendo que adora essa técnica da fita para apliques. É boa, né? Porque segura a palavra, então você não corre o risco de ficar soltando para lá, para cá. Assim, ela fica presa. E você consegue trabalhar bem. Ó. E essa técnica do rolinho, rolinho quase seco, tá, gente? Ó. É o peso do rolinho, ó. Vocês percebem que eu não estou nem segurando aqui, ó. É o peso do rolinho, só que eu estou colocando aqui, ó. E aí, eu vou virando de um lado, de outro. Elisete Oliveira, boa tarde, meninos. Adoro o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado, Elisete. Ó. Vou pegar assim. A Cristina está dizendo que amou essa frase. Trabalho em mim. E aí, eu venho secando. Ó. 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 E aí, eu vou ter o isopor aqui, ó. Muito perto. Para secar rápido. E aí, eu vou ter o isopor, gente. Coloquei o isopor muito perto. Feito essa parte. Agora, eu vou aproveitar para fazer as flores também, ó. Arranjei duas florezinhas para colocar, para complementar a frase. Essa parte aqui da frase, ainda vai um detalhe aqui. É que eu vou fazer o fundo da flor também, já para aproveitar. E a flor, eu vou fazer, vou dar uma outra dica para vocês. Então, eu vou fazer, não vou fazer com um rolinho, tá? Vou fazer com uma outra coisa. A flor, eu vou colocar vermelho vivo, da Full Color. Olha a dica agora, gente. Uma das dicas. Espuminha de maquiagem. Está vendo? Ela é bem molinha. Você pode fazer, batendo aqui, ó. A espuminha de maquiagem. E uma outra dica, para quem não tem essa espuminha de maquiagem. Espuma de lavar louça amarela, ó. Aquela espuma verde de um lado, amarela do outro. Corta a metade, olha aqui, ó. Metade de uma esponja. Olha a dica, gente, ó. Peguei aqui a esponja, dobrei ao meio. Puxei as quatro pontinhas aqui, ó, juntas. Bem juntas aqui. A Leila está perguntando se você nunca pinta o marrom do laser. Não, não há necessidade. Porque eu acho que dá essa diferença aqui. A não ser quando você vai fazer branco e eu quero cobrir isso. Mas eu acho que esse toque aqui do lado fica um efeito bem legal. Então, gente, ó. Peguei aqui as quatro pontinhas. Elástico, tá? E venho aqui, ó. Venho colocando. Dando várias voltas. Para quê? Para ele ficar uma buchinha assim, ó. Ao invés da esponjinha que já está assim, eu tenho uma outra buchinha aqui, ó. Tá? Então, não vai usar o lado verde. Vai usar o lado amarelo. Fez essa buchinha? Eu venho na tinta. Tiro bem o excesso. É verdade, Jane. Era muito boa, né? Aproveitei muito também. Vários cursos bons lá. Tiro o excesso e venho de leve. Opa! Segurei em cima da fita. Venho de leve. Olha aqui, ó. Aplicando. Tá vendo? Ó. Bem de leve. A dica da esponjinha. Por quê? Nem todo mundo tem no dia ali a esponjinha de maquiagem para fazer. Então, ah, eu não vou poder fazer porque eu estou sem material aqui, sem a ferramenta de trabalho, digamos assim. Não, você pode fazer. Você pode improvisar. Com o rolinho, como eu expliquei para vocês, rolinho quase sem tinta. Já coloquei na água. Quase sem tinta. De leve. Só o peso do rolinho passando. E a outra, a buchinha aqui, ó. De esponja de lavar louça. E a outra, com a esponja de maquiagem. Quer dizer, nós temos várias ideias, vários materiais que você pode fazer a mesma coisa. E, ó, nada de carregar na tinta. Tá vendo? Ela está quase seca aqui, ó. Um pouquinho a tinta. Muitos corações. Márcia anotadinho no caderninho de dicas. E aí, eu faço mais uma secada. A Margarete está dizendo, Nelsinho, você é muito calminho. Eu sou calminho, Margarete? Nem sempre, Margarete. Sabe de nada, inocente. Nem sempre, Margarete. A Sônia Maria está dizendo que limpeza, você não suja nada. É uma ordem perfeita. Não, suja sim. Hoje eu já sujei um pouquinho aqui. Aqui eu já sujei um pouquinho, ó. Muito pouquinho, mas sujei. Prontinho essa parte aqui do vermelho. O que eu vou fazer agora? Ainda tem a segunda parte aqui. O que é de... Eu quero, gente, fazer agora uma brincadeira aqui com as letras, para que não fique chapado. O que é que eu vou usar? Marrom rústico. Marrom rústico. Marrom rústico, da full color. Então, eu quero fazer tal. Pituar, para o pincel pituar. Vou lá no marrom rústico. Tiro bem o excesso. Venho aqui no paninho de malha, ó. E tiro todo o excesso aqui possível, ó. Brinco bem com ele. Para quê? Para que tire bem o excesso, ó. Então, eu vou tirar tudo. Está seco, né? Ficou marrom, mas está seco. Volto lá novamente, dou uma segunda carga. Novamente, eu venho aqui, ó. E aí, eu faço isso bastante para quê? Para que seque o pincel. Que ele fique seco. Tereza Henrichs, boa tarde. Ótimas dicas de trabalho perfeito. Obrigada, Tereza. E aí, eu venho fazendo o teste aqui na peça já. Se eu quero... Bota para cá para dar um zinho, por favor. Para cá? É. E puxa para você. Aqui, ó. Venho de leve. Puxa mais para você. Venho de leve, com o pincel aqui, ó. Deitado. E venho brincando, ó. E aí, levanto o pincel. Deito o pincel. Está vendo, gente? Uma coisa bem irregular, ó. Na parte de baixo das letras. Está dando para perceber aí, Carlos? Tá. Puxa mais para trás. Deixa eu aumentar o zoom. Não tem nada sério, está vendo? A gente vai levando para ficar irregular mesmo, ó. E aí, eu vejo que acabou a carga aqui. Eu vou lá de novo. Vou tirar bem o excesso novamente. Com o pincel bem seco, eu vou brincando, ó. Sabe como eu chamo isso aqui, gente? Sombra de preguiçoso. Eu faço sombra de preguiçoso. Puxa mais para a sua esquerda. Acabou a carga. Eu volto novamente lá. Tiro bem o excesso. Por que que eu tenho que fazer esse processo várias vezes? Porque eu tirei muito o excesso. Para que não borre. Para que não faça aquela... Então, esse efeito é um efeito mesmo de sombra. Cupim está dizendo. Acabei de descobrir como se compartilha. Não acredito, Cupim. Você não sabia? Eu custei muito para prender também. Gente, eu não sei se vocês perceberam. Mas eu estou trabalhando com a frase ao contrário. De cabeça para baixo. Então, eu não estou vendo 100%, tá? No que eu estou fazendo. Eu só estou vendo por alto. A sombra está ficando ao invés de... Na parte de baixo, para mim, está a parte de cima. O que está ao contrário aqui para mim. Esse pedacinho aqui ficou meio som. A Lely está dizendo que gostaria de ver você tirando o excesso do pincel. Coloquei a tinta, ó. Tinta colocada. Paninho de malha. E eu venho, ó. Esfregando no paninho. Vem tirando mesmo. Com força, ó. Ah, que lindo. Obrigado, Cupim. Só entra no Facebook para ver a gente. Eu já não sei compartilhar no Instagram. O Instagram, para mim, é muito profundo. É, Lelyda, viu? Tirei bem o excesso. Então, ele está seco. E aí, eu venho na peça. Opa, gostei na outra. E aí, eu venho aqui, ó. É onde eu quero... É onde eu quero... Uma tonalidade. Então, o que que eu vou fazendo? Eu faço isso em duas partes, ó. Fiz. Agora, eu vou olhando aonde eu quero colocar um pouquinho mais. Eu vou lá, coloco novamente. Ó. Por quê? Porque se eu fizer de uma vez, vai acontecer. Vai ficar borrado. Então, eu tenho que fazer aos poucos. Para ir dando efeito e chegando na tonalidade que eu quero. E essas letras maiores, ó. Dá para ver aí? Legal, Carlos? Dá. Nas letras maiores, eu subo um pouquinho. Sendo que eu não faço aquele risco aqui, ó. Se vocês percebem, ela vai tendo um degradê, ó. Então, ela começa com uma cor. Vai misturando um pouquinho. Até chegar na cor mais forte. Que é o marrom rústico. Que eu estou usando agora para a sombra. E aí, na ponta embaixo mesmo, é que eu dou aquela carregada um pouquinho mais no marrom, ó. Cupim, aqui é bem úmido, sim. É um frio bem úmido. Agora, eu quando... Agora, eu não tenho mais esse problema porque a gente está num lugar... O ateliê é um pouquinho mais seco, tá? Então, não dá muito problema de peça úmida. Quando eu tinha esse problema, o que eu fazia? Eu selava a peça antes. Antes de pintar, antes de lixar, antes de tudo. Ou com uma seladora, base de água. Ou com o próprio verniz. Ele diminui bastante. E cera também ajuda, tá? Cera em pasta. A Luciane está dizendo que bom que não sou só eu que não sei mexer no Facebook. Mexo tanto que fiquei quase um mês sem postar no Facebook. Essas coisas são meio complicadas, né, Luciane? Essas tecnologias aí, eu não gosto muito também, não. Olha só, gente. Está vendo como dá um efeito muito legal de sombra na... Nas frases, na frase. Então, agora, como eu fiz com o músico aqui, eu quero fazer uma outra sombra aqui. O miolinho da flor. Eu vou usar o betume gel envelhecedor vermelho óxido. Na cor... Eu nem vou colocar no pratinho. Esse aqui eu já vou usar direto da tampinha aqui, ó. Porque é pouquinho. Na cor vermelho óxido. Eu vou fazer o miolinho da flor aqui, ó. Então, eu venho lá, vermelho óxido. Tiro o excesso. Tá? Ó. E venho aqui, ó. E aí, venho abrindo de leve, ó. Não ficou ainda, tá, gente? Por quê? Porque o gel envelhecedor, ele tem uma certa transparência. Então, ele não cobre igual a tinta. Então, o processo aqui, ó. Bateu no meio. E aí, venho abrindo aqui, ó. Devagar. Um pouquinho. Ui. Vê se dá pra perceber legal, Carlos. Não tá aparecendo muito, não. Não, mas dá pra perceber que tá molhadinho aqui o círculo maior. Tá, deixa eu dar. Então, eu vou secar. Esse aqui, porque o... O vermelho óxido não cobre tão rápido quanto a tinta. Naí Rocha, boa tarde. Boa tarde, Naí. Olha só. Dá pra ver um pouquinho a diferença? Dá. Tá clarinho. Eu ainda quero mais escuro. Então, eu ainda vou fazer novamente. vermelho óxido. Deixa eu dobrar essa aqui pra... Pra mais. Gente, eu sujei a mão hoje, olha. O que que é isso? O que que aconteceu? Eu bato no meio, ó. Tá? E aí, venho girando ele aqui assim, ó. E aumentando, dando um degradê na flor. Tiro o excesso. Venho no meio. E aí, venho no degradê aqui, ó. Feito essa parte, seco novamente. Olha só. Dá pra perceber legal? Dá. E ainda quero fazer mais uma coisa. Então, aqui o vermelho eu já posso guardar. Aproveitando... Se vocês perceberam, gente, eu nem troquei o pincel. O mesmo que eu usei com rústico, ó. Eu usei o vermelho. Agora eu vou novamente no rústico. O cupim está falando. Sujou a mão? Vai ter que sortear a peça. Sujei, ó. No rústico, novamente. Tiro bem o excesso, ó. E agora eu brinco só aqui, ó. Pequenininho, ó. No meio, ó. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá. Então, o efeito é esse, gente, ó. O vermelho vivo, né? O vermelho óxido, que é o gel envelhecedor. E o rústico ali no meio. Então, tem um degradê de cores aqui, ó. O que é feito isso? Seco. E vou retirar daqui, ó. Com cuidado. Tiro da fita, levantando a frase. Nilza Batista, boa tarde. Boa tarde, Nilza. Sempre aqui, gente, a gente tira com cuidado. Por quê? Porque a frase é presa só em algumas partes. Então, se eu puxar de qualquer maneira, isso vai desmontar tudo. Então, eu venho aqui tirando com cuidado, ó. Viu? Até derreteu um pouquinho o isopor, que eu botei muito perto o soprador. E olha só. Porque aqui, ó. Se perceberem, ela é frágil demais. Porque ela é presa só aqui, ó. O resto da frase, eu sou. Então, acaba ficando uma coisa muito sensível. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, eu venho com essa parte aqui agora. Que é... Deixa eu só limpar a minha mão aqui. Muitos corações. Porque eu vou pegar a peça ali para terminar. Muito obrigado pelos corações. Eu gosto muito. Fico feliz. Tenho que tirar, porque senão eu vou manchar ali onde eu botei o papel, que é claro. Olha só, gente. Que efeito muito legal. Eu vou posicionar aqui em cima, mas eu não vou colar agora, tá, gente? Por quê? Porque, como eu falo sempre para vocês, eu gosto de deixar secar bem o papel de um dia para o outro, para invernizar no dia seguinte. Pela umidade da cola, que está aqui, direto com a peça, com o papel, para que não fique embaixo o úmido. Então, eu deixo sempre de um dia para o outro para secar. Eu vou colocar aqui, ó. Olha que charme que vai ficar essa caixa. E agora, eu quero brincar com a flor. Silviane Caetano, boa tarde. Boa tarde, Silviane. Eu tenho aqui, ó, essas pérolazinhas com os traços que vem, a gente compra em cartelinha. Eu vou colocar aqui, ó, no miolo da flor. Isso aqui vem até com cola já, ó. A Deise está dizendo lindérrima. E, Deise, a ideia da frase, ó, você que gosta de trabalhar com essas frases, tá bem? Olha só, gente. Eu posso colocar a frase assim. Eu ainda vou decidir a posição que eu vou colocar aqui para depois postar para vocês a foto. Mas a ideia é essa. Ou a frase inclinada, ou a frase reta. Eu gosto assim, ó. Então, é um efeito bem legal. As duas florezinhas juntas aqui. E olha que efeito, gente. O papel com arabescos e florezinhas miudinhas. Fundo em cor totalmente diferente, onde sobressai o desenho. Apliques, né, que é muito interessante. E a parte da lateral, que é uma cor, né, não estou vendo aqui. A Asta está dizendo, está amando, adorou, lindo efeito. Está vendo? Sônia Maria, linda peça. Irinete, lindíssima. Silviane, minhas alunas estão todas aqui aprendendo com vocês. Opa! Muito obrigado. Obrigado, gente. Lembrando vocês, gente. Então, aqui, ó. Recapitulando, peça, essa cor aqui da peça foi o Toff Dark, que eu apliquei aqui, sem colocar nenhuma cor embaixo, tá? Aqui eu não coloquei cor. Bati o extenso com o cenoura, que é esse extenso aqui, ó, na lateral. Usei o cenoura embaixo, aqui no fundo, e coloquei um papel. Eu nem sei onde eu coloquei o outro pedaço, mas vou pegar só o pedacinho que eu cortei aqui da lateral, só para vocês terem noção. É um papel, gente, que ele parece meio tecido e ele é meio transparente, ó. Então, foi onde eu coloquei ele em cima da cor cenoura para dar esse efeito por baixo, ó. Esse efeito bem claro. E o aplique, eu usei o... A cor do aplique foi... Cadê a... Ah, tá, a cor tá aqui, ó. Ferrugem, da Full Color, tá? Que foi essa cor aqui. Antes do ferrugem, eu apliquei uma demão de goma laca indiana, coloquei o ferrugem, e depois fiz a sombra aqui com o marrom rústico. Que é essa sombra aqui. Isso mesmo, Jane. Não esqueçam de se inscrever no YouTube, no canal Arte do Carlos, e ativar o sininho, hein? Em breve, nossas lives vão ser por lá. A flor vermelho vivo, também da Full Color. Depois, o gel envelhecedor vermelho óxido, para fazer a sombra aqui, ó. Muitos elogios. Muitos elogios. No meio da sombra, embaixo da florzinha aqui, o vermelho, o vermelho, o marrom rústico. E aí, coloquei uns tracezinhos, que é para dar um detalhe também. E essa é a nossa peça de hoje. Muitos elogios, muitos corações. Ah, muito obrigado. Zilei de Munes, parabéns, a peça ficou show. Cupim Criativo ficou show. Salete Maria, muito lindo, tudo no seu lugar, amei. Ah, eu vim tentando deixar a mesa aqui organizada, para mostrar a peça assim, com a mesa bonita, né? Imagina estivesse sujo. E Zildinhas com Parim, lindíssima. Valéria e Malintensa, super bonita, Caixa. Silviano e Caetano, vocês são demais, obrigado. Obrigado. Desemara, arrasou. Ilda, Ilda, perfeita. Katia Smith, parabéns. Margarete Moraes, parabéns. Parabéns. Muito bem explicadinho, obrigado pessoal. Gente, muito obrigado a todos, né? Lembrando aqui ó, mais uma dica antes. Deixe sempre secar bem. Por quê? Porque a umidade da cola faz o verniz secar por cima e ficar úmido embaixo. Então, justamente, eu deixo para envernizar no dia seguinte. É onde eu vou colar, depois o aplique. Por isso, eu não colei agora. Mas, uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram, que compartilharam, que se inscreveram no YouTube. Continuem assistindo as lives, que vem muitas dicas legais por aí. Uma ótima semana para todos. Beijos no coração e até a semana que vem. Obrigado pessoal pela presença. Uma ótima semana, muita paz, muita saúde para todo mundo, tá bom? Beijos, obrigado.